MÚSICA Você recebeu um convite pela equipe de um agente. MÚSICA A Cindy tá ocupada, então eu vou ficar de olho em você. Não se esquece, a Júpiter não veio sozinha. Os cremadores são um puta reforço. Mostra pra esses novaiorquinos que eles não são bem-vindos em DC. MÚSICA MÚSICA Um agente entrou para seu grupo. MÚSICA 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se a coisa sair do controle, usa os PMs. Ah, e não se esquece de instalar o modificador da Conly. Modificador? A Conly deve ter achado um jeito de reforçar os PMs. Cuidado. Seja lá o que isso faz... Bom, acho que vamos descobrir logo logo. Uma coisa é certa. Essa tecnologia não pode sair da ilha. Com os PMs, os traidores podem desativar nossas habilidades e defesas. Agente, atenção. Tá se aproximando de uns cremadores. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Bloqueador PM. Detectado. Tchau, tchau. 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 Agente morto. Tchau. Agente abaixo. Agente abaixo. Necessária assistência médica imediata. Agente abaixo. Agente abaixo. Agente caído. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você está no meio do caminho até as docas, mas tem muitos cremadores na sua frente. Se tiver mais PEMs modificados aí atrás, está na hora de usar. Agente, muito cuidado perto desses PEMs. PEMs modificados. 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 Pegasper. Pegasper. car. Vamos lá. 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 Vamos lá.